Aê pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês onde fica o fusível do acendedor do palio 98 ou da tomada 12 volts que você pode conectar carregador de celular e outras coisas, tá ok? Lembrando pessoal que o fusível daqui do acendedor é o mesmo do ar, é o mesmo fusível, então queimou do ar é o mesmo fusível desse então você vai procurar pelo fusível dos dois, ah quero o fusível do ar, então você vai procurar o mesmo que é desse aqui tá? Então serve para essas duas coisas o mesmo fusível, tá ok? Para quem não sabe, a tampa de fusível do palio é essa aqui, com uma chave mesmo você vai desparafusar é bem simples, está bem empoeirado aqui e a gente tem uma tabelinha aqui do fusível ó, vamos lá, vamos mostrar aqui qual que é o fusível dali você vai olhando a tabelinha, aqui ó, certo? O 19, qual que é o 19? O 19 está marcado aqui, é esse aqui, ok? Esse aqui é o fusível do acendedor e do circulador de ar e aqui tem a tabelinha para todos os fusíveis Ah, qual que é o fusível do rádio? O fusível do rádio é esse aqui, tá certo? Originalmente é um fusível de 10A, mas esse aqui está de 15A, já foi trocado não dá para identificar direito porque tem um, ó, não dá para, pelo símbolo aqui, não dá para identificar direito eu já precisei trocar os dois fusíveis aqui, pessoal como eu utilizava aqueles carregadores de GPS antigo ele dava problema e queimava o fusível, né? Uma vez, a primeira vez que deu esse problema eu estava na praia, precisava usar o GPS, né? E achei, né? E consegui achar aqui sozinho, consegui trocar o fusível então fica essa dica aí para vocês recapitulando o fusível o fusível do ar do circulador de ar que esse carro não tem ar-condicionado e o fusível do acendedor são os mesmos e é esse aqui, pessoal exatamente esse tá? na última fileira o primeiro o primeiro da esquerda para a direita, ok? da esse primeiro da esquerda para a direita tá certo, pessoal? e para vocês que querem do som quando é chicote original porque às vezes pode ter trocado é esse aqui, tá ok? e tem a tabelinha dos outros, ó tem alguns até que dá para entender aqui, ó o primeiro aqui de cima, né? é do limpador, ó farol e tal então tem vários fusíveis aí tá certo, pessoal? então fica essa dica aí eu espero que vocês tenham gostado tenha sido satisfatória esse vídeo um abraço a todos fica todo mundo na grandiosíssima paz do nosso Senhor Jesus Cristo tá ok, pessoal? eu espero que você tenha gostado eu espero que você tenha gostado